Bom dia gente! Bom dia pessoal! Hoje nós amanhecemos aqui no posto de gasolina, Petrobras. Estamos fazendo nosso café da manhã, a Sofia já comeu os sucrilhos dela. Ainda não, tem petrofiana. O que mais que tem aí Sofia? Tem manga e tem urbis. Manga, frutas também, banana, banana, maçã, pêssego. Então tá bom. Tem bastante coisa, mas hoje a pessoa tá com preguiça de fazer café. Hoje não tem café. Amanhecemos então aqui num posto de gasolina e a gente queria mostrar para vocês as vantagens e as desvantagens de dormir num posto de gasolina, tá bom? Então vamos lá, segue nós aí e a gente vai mostrar isso para vocês. Bem, para quem já segue nós sabe que a gente gosta de viajar, viajar e compartilhar com as pessoas as nossas viagens. Ou seja, mostrar para aqueles que querem viajar, como é viajar do jeito que a gente viaja. A gente viaja numa caminhonete que a gente preparou, né? É a Concrelza. Olha aqui ó. O nome dela é Concrelza, tá? Então a gente viaja com ela e mostra para as pessoas como é que a gente faz para dormir, para comer, enfim, viver nela. Olha aqui, aqui está o interior da nossa casinha. Gente, olha a cama, tá tudo bagunçado, o pessoal acabou de levantar. Aqui é os fundos, tem uns armários, onde a gente guarda nossas roupas. Aqui tem a nossa casa de baterias, ou seja, nossa casa de elétrica, inversor, carregador de bateria, né? Tem mais um armário aqui desse lado, que a gente guarda também algumas coisas. Enfim, esse aqui é o interior da nossa casinha. Aqui está o painel do carro, né? Qualquer hora a gente faz isso com bastante detalhes para vocês. E a gente dorme aqui, tranquilo, tá? E hoje eu vou mostrar como que é dormir num posto de gasolina. Vocês podem ver que tem bastante caminhão, caminhão, olha lá no fundo. Fica bem do lado da BR-101. BR-101, para quem não conhece, ela liga o sul ao nordeste brasileiro. E é uma estrada muito importante porque ela vai beirando o litoral. E como eu disse para vocês, tem bastante caminhão, caminhão por aqui é o que não falta. Mas isso é bom. Aonde tem bastante caminhoneiro, é sinal que tem receptividade, lugar bom para se dormir. Então aqui você abastece, né? Que é a contrapartida, né? Para quem quer tomar um banho, para quem quer abastecer com água, enfim. Isso aqui eles dão. E tem banheiro, olha lá, vou mostrar para vocês. Sanitários, feminino, tem aqui o masculino. Sol da manhã está atrapalhando um pouco. tá aqui o pátio. Tá aqui a Sofia. Vem cá, Sofia. A Sofia é nossa assessora. Parquinho para as crianças. Tem também um Cristo Redentor aqui, ó. De braços abertos. Para nós, porque a gente está bem na frente dele. E nós paramos bem aqui, ó. Olha lá. Olha lá Guilhomar derrubando as coisas tudo, ó. Mas é assim mesmo, é tudo apertadinho aqui. Cada um no seu lugar. Se não achar o lugar, cai. Mostra lá o banheiro um pouquinho rapidinho, ó. É o banheiro. Que a gente vai dar um tour. Oi. Aqui para os bebês. E aqui tem banheiros. E esse aqui não tem o negócio para a gente tomar banho. Daí agora esse. Tô em banheiro. É só banho. Não tem nenhum. Um vaso sanitário. Tô aqui com o pau. Mas vamos em mão. Tô aqui com o pau. E aqui tem banquinho. Vai que tá cheio. Tem seis peras. E aqui para a gente escovar o dente. Fazer essas coisas. Pessoal, então a gente quer falar um pouco das vantagens e das desvantagens de dormir no posto de gasolina, né? Bem, eu vou falar das vantagens. Qual que é? Vantagem. Você, logicamente, faz uma contrapartida. Você abastece. Em troca disso, você ganha um banho. Quentinho, hein? Um lugarzinho, né? Um lugarzinho para você estacionar o seu carro. E você pode dormir. Sabe? E você vai dormir, né? Num lugar que é, vamos dizer assim, seguro. Porque tem gente a noite toda. O posto funciona. A noite inteira tem gente, gente. Essa é a desvantagem. A noite inteira tem gente se movimentando. Tem caminhão para lá, tem caminhão para cá. É caminhão buzinando, é carro chegando. É a noite inteira. Fora que está perto da rodovia, né? Tem caminhão passando, carros passando. Então, é uma das desvantagens para quem dorme pouco. Para quem tem dificuldade de dormir, é ruim. Eu não me importo. Mas nem vejo os caminhões para eles saindo. Também não me incomodou muito, não. Mas é uma das coisas que acontece. Porque os caminhões, eles chegam, estacionam, né? Normalmente, eles têm o ar que eles soltam, faz barulho. Então, sempre tem uma circulação de pessoas por perto. Tem a rodovia que fica aqui perto. Eu acho que, para mim, uma desvantagem grandíssima que eu não gosto muito é acordar cedo. Porque desde as quatro tem caminhoneiro aqui acordando, conversando. Aí, quando dá cinco horas, aí o chefe aqui também já pula. Aí já começa, né? Oi, chegou. O sol já amanheceu. Aí não tem mais como dormir. Depois dá cinco. Mas, pessoal, cinco horas da manhã. Eu vou mostrar para vocês como é que está. Olha, está vendo o sol. Isso é amanhecer aqui, nessa região. Nada contra, né? Mas, acordar cinco horas, ninguém merece. Então, gente, é bom. A gente já está tendo uma experiência muito positiva, dormindo no posto de gasolina. Porque é um lugar que eles recebem a gente bem e que a gente consegue estacionar o carro e passar a noite tranquilo. Ó, dá para ouvir? De vez em quando tem um barulhinho desse. Uma desvantagem. Uma desvantagem. Uma desvantagem, né? A noite inteira, é isso. Movimentação. É isso. Mas, a gente fecha o carro e pronto. E dorme. Certo? Bem. E agora nós estamos partindo para o litoral aqui do sul da Bahia. E quem quiser acompanhar a gente, nós vamos mostrar muita praia. Se Deus quiser. Só que a gente vai procurar ter alguns cuidados. Evitar lugar de muita gente, aglomerações. Nós ainda estamos em tempo de pandemia. Então, a gente vai procurar as praias um pouco mais sossegadas, mais tranquilas. E é isso que a gente vai fazer. Né? Então, quem quiser acompanhar, quem quiser seguir a gente, o que tem que fazer, Sofia? Deixar em seu Tucano Leixão, seu Tucano Leixão. E se inscrever no canal, ativar o sininho nas notificações para você não perder nada. E também se inscrever lá no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube. São três, né? Aplicativos que se chama, que o Tucano tem. E por favor, segue a gente lá que a gente vai ficar muito feliz. E também curte, que a gente também vai ficar muito feliz com você. Gente, a Sofia ainda não está animada, porque ela acabou de acordar, tá? Ainda são cinco e pouco da manhã, gente. É cedo ainda, não dá para ter muita animação. Mas, se vocês gostarem dos vídeos aí, deixa o seu... Tucano Leixão. Like. Tucano Leixão. É Tucano Leixão, não é like não. Ah, é? Tucano Leixão. Aqui é o Tucano Leixão. Ah, Tucano Leixão. Viajaram com o... Tchê! Tchê! Então, até já! Tchê! 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 Obrigado.